A Bolívia iniciou o processo de adesão ao Mercosul. O protocolo foi assinado nesta sexta-feira pelo presidente da Bolívia, Evo Morales, durante a reunião de chefes de Estado do Bloco. Participaram da cúpula do Mercosul representantes dos Estados-membros Argentina, Uruguai, Venezuela e Brasil, dos associados Bolívia, Equador, Peru, Chile e Colômbia e dos convidados Guiana e Suriname. A presidência do Bloco, que é rotativa, estava a cargo do Brasil e vai ser exercida pelo Uruguai nos próximos seis meses. O Mercosul, criado em 1991 com quatro Estados-membros, oficializou este ano a entrada da Venezuela no Bloco. Agora, a partir desta reunião, o grupo pode ganhar novos parceiros. O Suriname comunicou que quer se tornar um Estado associado, aquele que comercializa produtos com outros países do Bloco com tarifas especiais, mas que não adota a tarifa externa comum que os países-membros aplicam às importações de produtos de países de fora do bloco. O Equador quer ser integrante do grupo e a Bolívia assinou um protocolo de adesão, que é o primeiro passo para se tornar membro pleno. Saudamos com grande entusiasmo a decisão da Bolívia de dar início a um diálogo estruturado com o Mercosul. Saudamos seu caminho para adesão ao Mercosul como Estado parte. A entrada da Bolívia torna o Mercosul muito mais forte. Eu fico, e creio que falo em nome de todos, muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente, um novo Mercosul está em marcha.